Agora é diálogo. Agora é meia-cinco. Manu! Uma cidade não é feita de prédio, asfalto e obras entregues às pressas. Uma cidade é feita de pessoas. Por isso, eu e o Roseto construímos um programa de governo ouvindo os problemas de cada um, de cada uma. Falamos com a dona Norma, que não aguenta passar mais quatro anos com falta d'água. Às vezes falta água quatro dias, cinco, seis dias, né? Com o Luciano e o Miguel, que pagam pela passagem mais cara das capitais para poder trabalhar e estudar. Ouvimos a dona Neiva, que tem 71 anos. Vamos combinar, né? Aqui em Porto Alegre está abandonado. E com a Janaína, que pede por uma volta às aulas segura, com recuperação do ano letivo. Com o diálogo, a gente construiu propostas para melhorar a infraestrutura na periferia da cidade. O fundo de mobilidade para a redução do valor da passagem e a ampliação das escolas de tempo integral. Vem com a gente governar colocando as pessoas no centro das decisões. Acessa as nossas redes sociais e conversa com tuas amigas e amigos para votar no Meia Sim. Manu!